Eu quero chamar Nando Vianna! Bate palma aí! Vamos lá! E aí? Eu vou fazer meu número inteiro sem falar com a plateia, tá? Sem falar com a plateia, só usando as folhas do... E tu, como é que tá? Não, deixa eu primeiro, antes de falar do Natal... Bicho da seda, cadê? Vamos falar de bicho da seda, tá? Pra quem não tá ligado, eu sei tudo sobre o bicho da seda. Eu diria que eu sou um especialista do bicho... O bicho da seda, ele é tipo um cupim, só que ele é a favor da legalização, é isso. O pequeno bicho... Entende? Deve ser... Deve ser muito difícil pro bicho da seda fechar um baseado com aqueles bracinhos, né? Que porra, cara! Já é teu... Os grilos devem falar um monte... Enfim... Tá... Vamos lá, pra onde? Era depois de lua o meu, né? É isso, né? A lua traiu o Tortorelli. Vamos lá! Natal! Natal! É a época ou a cidade? A época. Não sei, achei uma pergunta relevante, tá tudo em maiúsculo, eu não consigo... Então... A época. A época. Grande época, grande época, o Natal. Eu fiquei muito frustrado quando eu sempre achei que o Natal era a ressurreição de Cristo, eu descobri que era o nascimento depois, e eu tinha essa confusão na minha cabeça, assim, sabe? Porque o Jesus era foda, ele nasce e ressuscita na época do Natal e da Páscoa, olha isso! Porra, tem uma festa e ele faz um bagulho e diz, ó... Não, porra, Páscoa eu acho que eu vou ressuscitar na Páscoa, ele deve ter ficado pensando na época... Sei lá, é o que eu acho, assim... Mas Natal, Natal é uma data comercial total, assim, Papai Noel não tem nada a ver, assim, nada a ver com o Brasil, nada a ver com o Brasil, aqui um puta de um calor, Papai Noel todo agasalhado do Polo Norte, assim... É só pra senhor de idade ter pressão baixa em shopping center, tá ligado? É só serve pra isso o Natal, assim, porque é um rolê, dá um dó, assim... E sabia que esse cargo de Papai Noel de shopping é um cargo que paga mó bem, você sabia disso? Você paga mó bem, ó... Olha pro final do ano aí, ó... É muito bom, mas se você é gordo, tem mais de 70 anos, porra, um trampo incrível pra fazer... É, Patrick, é tu que fala que o Papai Noel do shopping é o seu filho sentando no colo do... Como é que é? Papai Noel de shopping é o seu filho no colo de um estranho... Pense sobre isso, entende? Eu nunca mais olhei o Papai Noel de shopping com o mesmo olhar depois que o Patrick me falou isso, assim... Porque é uma grande profissão pra pedófilo, vamos falar sincero... Chega dezembro os pedófilos... Porra, dezembrão tá vindo aí? Caralho, dezembro! É a época que ele ganha um salve-condutos... É só botar uma roupa vermelha e pode ser pedófilo, tá ligado? Vamos botar uma barba e ter desculpa pras crianças sentarem... É um absurdo isso que eu tô falando, mas... Mas, assim, está acontecendo, tem que ser dito, entende? Natal, grande época, grande época... Gosto muito do Natal, sempre gostei do Natal, ganhava uns presentes bons, uma época... Tem uma época que tu ganha vários presentes, sacou? A época que vai, assim, você vai ganhando uns presentes... Bom, 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 bom... Aí você entra nos 14 anos, a galera começa a desanimar de tu. A galera começa a ganhar umas meias, sabe? Porra, tinha uns Hot Wheels antes, aí umas meias, começa a vir uns cachecol... Que tua mãe resolveu aprender a fazer tricô... E tô falando da minha vida mesmo, assim, né? E Natal é uma época que vai, enfim... Não tenho mais o que falar de Natal, acho que já desgastei. Sogra, saudades do Natal, vamos lá. Sogra, a minha sogra é gente boa, tô começando a namorar faz pouco tempo com a mãe do meu filho, né? É meio estranha essa frase dita assim, mas foi isso que aconteceu. E eu tenho uma sogra boa, eu nunca tive... Eu tive uma sogra que era meio pau no cu. Ela tinha um sorriso estranho, sabe? A pessoa que tem um sorriso que parece que tinham 70 dentes na boca, assim... Tem três dentes por espaço, assim, é um sorriso que... Não sei, parece que eles estão na barreira, assim... Estão prestes a cobrar uma falta. É muito dente na boca, muito dente na boca. É uma boca... O tubarão olha e diz, olha, que inveja dessa senhora. É uma boca com dente mesmo, assim... Ela... Ela paga a consultório odontológico, assim... Por ano, gasta uma BMW, assim... Porque é muito, muito dente, muito dente. E fio mesmo dental, ela gastava... Puta, novelos de lã, assim. Eu não sei se é de lã, na real. Nem sei o material do fio dental. Só falei um bagulho que veio na minha cabeça. Do que é feito fio dental? Viu? Difícil essa, né? Sabe que eu tive um colega no colégio, terceiro ano. Ele um dia estava falando que o algodão vem da ovelha. Aí eu falei, não, vem da árvore. Ele falou, não, ovelha não dá em árvore. Eu disse, não. Eu disse, não. Presta atenção. O diálogo foi ficando muito estranho, entendeu? Era uma pessoa um pouco burra. Eu disse, não, irmão. É assim, tem algodão, dá em árvore e ovelha dá lã. E ele, meu Deus. E sabe quando vem uma luz de esclarecimento, sabe? Tipo quando tu tá no vídeo ok e aparece a letra certa de uma música que tu cantou errada a vida inteira e tu fica, meu Deus! Eu perguntava do Ioana Dense. Não era tu, o holandês. Meu Deus do céu, do Ioana Dense. Sabe isso? Esse sentimento. Sogra. Sogra era maravilhosa. Sogra é gente boa também. Não vou nem falar, senão eu vou começar a achar defeito nela, porque a graça tá no defeito. Frio em São Paulo. Vocês acham que é frio em São Paulo, entendeu? Sim. Porque vocês acham, porque a gente é, a gente é, você é criado no local, aí você acha. Eu sou do Rio Grande do Sul, entendeu? Eu vi o frio de perto. Eu vi. Eu sei que vocês conhecem o frio. Eu passo frio aqui. Eu tô de casaco hoje. Tô com frio. Tá com frio? Você não foi lá fora antes do Patrick chegar. Por quê? O que que deu? Lá no portão antes do Patrick chegar. Mas não era frio, era maconha mesmo. Era outra brisa, outra fumaça. Era outra névoa. Outra névoa. Mas o frio em São Paulo, eu particularmente acho muito... Eu odeio o frio. Acho o bom de eu sair de Porto Alegre. Eu não entendo porque que as pessoas resolvem sediar suas cidades em locais que são muito frios. Eu não sei porque no Alasca tem uma civilização. Eu não sei porque que essas pessoas resolvem abrir mão da felicidade pra dizer, foda-se, não vou sair daqui mesmo e vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. É, mas o peixe tá lá dentro da terra, né? Então eu disse, não, a gente cava e tira o peixe. É, mas tem um... muito urso também. Eu disse, não, a gente consegue. Eu gosto daqui. Eu gosto do... Eu gosto do branco. O branco é a minha cor de sorte. Eu gosto. Não tem um porquê. Por que que a pessoa fica na glacial, cara? Olha as ideias, sabe? Não, vamos fazer a casa de gelo. O quanto você tem... Não tem o que fazer pra chegar nessa ideia, tá ligado? Assim, chegar e dizer, mano, olha só. O que que tu acha da gente parar de comer peixe, pegar essa neve toda aqui e fazer uma coab? Aí o cara fala, não, mas... Como é que faz? Ele diz, não, a gente pega... Eu nem sei como é que faz aqueles tijolos, assim, né? Quer uma coisa? Como é que faz? Tem umas coisas que a gente não sabe como é que faz. Os tijolos do bloquinho, eu pego a neve, ela derrete na minha mão, ela cai. Eu nem nunca vi neve, na real. Tô supondo por causa do esqueceram de mim. É só por isso. Porque nunca fui pra um lugar que tem neve. O cara fala com uma autonomia, né? Tu até acredita. Eu tenho que ter frio, é frio. São Paulo tem o frio dele, aquele frio desagradável. Tem alguém morrendo aqui, só pra entender. Aqui tem um... Parece que a pessoa tá rindo num poço, sabe? Frio em São Paulo. Tem também aquela máxima, eu sei que é um clichê, que o frio deixa o pau da gente menor. Tem essa história do frio, né? Que o frio... Já viu estátua grego-romana? Aquelas estátuas que os caras fazem? Os caras meio atléticos. Sempre umas pirocas ridículas, assim. Nunca tem um pauzudo nas estátuas. É sempre frio pra caralho na Grécia, assim. Sempre um... Era glacial. Era grecial. Era assim. Tá bom. Com essa eu me despeço. Fiquem bem. Tchau, tchau, senhoras e senhores. Quem vem? Ei, gente, tudo bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha se divertido. Foi o Na Fogueira. A noite que é tudo no improviso. Virou a folha. Não tem que falar o que vem na cabeça. E daí, desse experimento, saem novos materiais pra novos shows, novas piadas. Eu espero que você tenha gostado desse experimento aqui do Na Fogueira. Que acontece lá no Clube do Minhoca. Inclusive, conheça a casa porque tá rolando os shows mais legais de São Paulo nela, tá? Outra coisa que eu queria falar também é... Semana que vem, tô preparando... Preparei cinco vídeos novos... Cinco textos novos pra vídeo. Vou gravar essa semana... Na próxima semana, alguns. E vocês vão ter programação pro canal pra caramba agora aí. Porque eu vim com sangue no olho. Inclusive, vai sair um novo programa aqui no canal que eu não vou contar. Sou eu, mas uns humoristas. Eu vou gravar, aparentemente, terça-feira. Então, logo, logo, vocês vão ter novidade de um programa aqui. Tá bem engraçado. Tá? Então, é isso. Muito obrigado pra você. Curte, desce o dedo aí no like aí. Porque isso me ajuda, me motiva, me incentiva. E mais gente fica sabendo do meu canal. Muito obrigado a você que vem acompanhando. Tchau, tchau.